E aí Ei Puddings, o vídeo de hoje está super montabuloso porque eu vou trazer dois reacts super especiais aqui para vocês Puddings Eu vou primeiro reagir a música tema do novo filme dos sete pecados capitais Cursed by Light ou Amaldiçoados pela Luz E também vou trazer aqui o react de uma cena inédita do filme Puddings, eu estou muito ansiosa Já me conta aqui embaixo nos comentários se vocês também estão super ansiosos para o lançamento do filme aqui para o Brasil Lá no Japão as pessoas já estão assistindo ai meu sonho Puddings E me conta também o que vocês acharam aqui do meu cosplay da princesa Elisabeth Liones Esse aqui é o look que ela geralmente usa no anime mais Ela também está usando no filme e agora com as asas também, né Pães? Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e curtir os vídeos para fazer parte do meu Playlist Squad Ativa o sininho e compartilha com todos os seus amigos que também amam os sete pecados capitais para aumentar a nossa squad e... Come on board to play with Miss Squad Come on board to play with Miss Squad Come on board to play with Miss Squad Agora eu vou fazer o react então da música, tema do filme e algumas cenas vazadas dos almas suados pela luz Vamos lá? 1, 2, 3 e... Já! Ai essa cena passou no trailer Puddings, olha que fofinho! A Elisabeth está com esse look, só que ela está assim as asas Ceremelhodas tão fofo! Nossa, quem são esses bichos? Olha, é o clã das deusas? Ou são aqueles que aparecem no filme 1? Os sete pecados... Por que que o Scanor está ali? Eu acho que é só uma lembrança, não sei Ai, Ceremelhodas, que fofo! Ai, que linda essa cena! Ai, que música fofa! E o que eu gostei muito é que o Ceremelhodas está com o Celdris! Eles estão juntos ali lutando! Ai, Elisabeth com esse look aqui! Kiggy todo poderoso! Vão, Gauter! Ah, ali deve ser a Divindade Suprema! Ai, que linda que a Elisabeth está ali! E a Divindade Suprema é a mãe da Elisabeth! Então já tem ali uma cena bem emocionante! Que a Elisabeth estava frente a frente com ela! Ah, o Arthur e a Merlin! Será que ele já está o Senhor do Caos aí? Ai, Ceremelhodas! Ah, o casamento da Diane do King! Ai, eu adoro quando o Ceremelhodas está com as asas dele! Ai, ali os olhos da Divindade Suprema! Ai, que linda essa cena! Flores! Ai, eu adorei a música tema! Ai, que fofo! Flores dessa cena! Acho que vai ser minha preferida! Não sei! Ai, a cena do... Nossa, eu já compartilhei com vocês! Ai, acho que vai ser minha cena preferida do filme! Eu acho, né? Não sei! Nossa, como é que eles estão ali? Agora eu acho que vai ser um... Ai, eles estão do nosso! Que fofo! Acabou! Funnings! Nossa, eu acho que esse filme, a vilã, né? Que vai ser, acho que é a Divindade Suprema! Vai ser muito difícil para eles enfrentarem ali naquela cena final! Eles estão bastante, assim, machucados e tal! Então, comprova muito isso! Funnings! Nossa, eu ouvi demais todas essas cenas! Agora eu estou muito mais ansiosa para assistir o filme! Funnings! 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 Agora eu vou colocar aqui uma cena completinha e imedita, Funnings! Vamos lá! Eu não sei se ela tá com legenda! Eu acho que não! Então a gente vai ter que só assistir mesmo! Mas... Funnings! Estou muito ansiosa! Vamos lá! 1, 2, 3 E... já Essa cena apareceu um pouquinho no trailer também Mas agora é completa Ai, eu vou ser velhoso Agora recebeu os nomes dele Ai, eu vou ser velhoso Ai, eu vou ser velhoso Ai, eu vou ser velhoso O que é isso? O que é isso? O que é isso? É uma coisa simples Você tem que ser velhoso Você tem que ser velhoso Nossa, Pannis! Que susto Ai, Pannis! Eu amei essa cena! Ai, Pannis! Eu amei! Nossa, aquela parte ali Quase que ele consegue atacar a Elisabeth Ainda bem que o Sr. Meliodas conseguiu Defender ela, né? Nossa, que susto Nossa, mas essa batalha ali parece que vai ser incrível também E não vai ser a única, né? Porque a gente sabe que eles vão enfrentar a Divindade Suprema também Então é isso, Pannis! Eu assisti os dois reacts no... O Hulk tá empolgado, Pannis! Eu assisti os dois reacts no canal Nanatsu e etc Por recomendação aqui do squad Vocês me pediram bastante pra trazer também esses reacts Então pode me contar aqui embaixo nos comentários Quais outros reacts que vocês gostariam de ver por aqui Porque eu sempre trago os reacts dos raps de animes Mas esse eu amei também Foi super diferente Eu já tenho o react aqui do trailer oficial do filme Eu também vou deixar aqui em cima nos cards Ok, guys? Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal E curtir os vídeos pra fazer parte do meu Pannis Squad E me segue lá no Instagram ArrobaLisboa.com.br Eu posto várias fotinhas para os meus gostos por lá Tchau, Pannis! Tchau, Pannis! Tchau, Pannis! Tchau, Pannis! Tchau, Pannis! Tchau, Pannis! Tchau!